Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos de volta. A Casa da Memória do Vale do São Francisco continua com inscrições abertas para o curso de formação de atores. Maura Moreira reforça o convite. Muita gente aqui gosta de teatro. Quem se interessar, procura a Casa da Memória, porque nós vamos realizar aqui um curso, um workshop, formação de atores, e vai depender dos alunos também, não é? Então, a inscrição é aqui na Casa da Memória, pode vir aqui para dar as informações, tudo que for necessário. O curso começará no dia 19, vai ser 18 e 19 de maio, agora. Então, quem quiser, vem aqui fazer a inscrição e eu explico o que é o professor Henrique Tavares. Ele é roteirista da Globo, ele que escreve aquele programa Zorra Total, quer dizer, tem já conseguido vários prêmios, agora mesmo está um prêmio de humor. É gente importante, aqui nós lidamos com o importante, é Lauren, Vandal e assim por diante, é Vandro e outros, outros que virão também. Então, o essencial é que as pessoas, porque aqui tem muito ator, muita gente interessada, mas todo mundo domesticamente, não é? Quer dizer, sem a formação devida. Então, eu acho que é a oportunidade de procurar uma pessoa que entenda, para dar aquele empurrãozinho que falta. Qualquer pessoa pode procurar e pode fazer o curso, em qualquer idade. Classe muito pequeno, não. Uma pessoa que sabe ler, que está lendo, qualquer pessoa pode participar. Uma pessoa que disp encontramos como o conhecimento. Total Murrei. Um, então... Uma pessoa que se